Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao canal, eu sou o Thiago Vargas, essa é a Cláudia Fuso, nós somos consultores especialistas da Elevare Móveis aqui em Ribeirão Preto, São Paulo. E hoje nós vamos apresentar para vocês um lindo sobrado, 419 metros quadrados de área construída, 490 metros quadrados de terreno, o condomínio é maravilhoso. Quem vai apresentar tudo isso para nós é a consultora especialista dessa casa. A Elevare Móveis tem esse detalhe, todo corretor, todo consultor, ele pega o imóvel e ele é especialista naquele imóvel. Ele é o representante do imóvel e essa linda casa é ela que vai apresentar para a gente. Todos os detalhes é ela que vai apresentar, né Cláudia? Isso aí, vamos lá conferir? Pessoal, dá uma olhada nessa fachada, que maravilhosa. Aqui nós temos uma garagem para três carros cobertos. E mais três descobertos, né Cláudia? Isso aí. Três aqui e três aqui. O paisagismo dessa casa já está pronto, olha só. Vambora? Dá as honras, Cláudia. Seja bem-vindo. Aqui nós temos a sala de estar. Tamanho, né Cláudia? Tamanho dessa sala. Ficou bem grande, né? Esse painel aqui ficou charmoso, separando os ambientes. O lavabo. Aqui esse espaço seria para a sala de jantar e estar. Uma cozinha de apoio. Aqui do lado direito nós temos a dispensa. Do lado esquerdo a lavanderia. E aqui essa ampla varanda gourmet. Pessoal, imagina só. A galera, a turma toda, a família toda aqui, ó. Eu adoro esse balcão. E essa parte de baixo onde senta todo mundo aqui. E todo o pessoal da cozinha, todo esse pessoal do espaço, por exemplo, fica integrado, né Cláudia? É, é um belo espaço. Pessoal, olha só. Como eu disse, tudo integrado, né? E aqui, ó. Os arquitetos e os paisagistas que adoram isso aqui, né? Abriu aqui, ó. Dá para fazer um jardim suspenso aqui e fica tudo aberto, né Cláudia? Olha só. Olha que ampla, gente. Essa varanda. Maravilhosa. Pessoal, então, como a gente está dizendo, tudo integrado, né? É uma casa bem arejada. A gente está montando todo o equipamento aqui faz algumas horas, né Cláudia? Ela é super arejada, super clarinha à tarde. E o pôr do sol fica no fundo aqui da casa. É um espetáculo à parte. Espetáculo, né Cláudia? Rui, mostra aqui o tamanho dessa churrasqueira. Olha o tamanho dessa, pessoal. E é uma churrasqueira a carvão, tá? Vem cá. Mostra aqui também, ó. O tamanho dessa cuba, tá? Lembrando que essa casa já está preparada, né Cláudia? Um cara especialista. Essa casa já está preparada para... Energia fotovoltaica. Fotovoltaica. As mulheres vão adorar. Aqui já temos um escorredor de pratos. As torneiras monocomando, tá? Todas as torneiras já com água aquecida, já com água quente. Isso, aquecimento solar na casa toda. Já está aqui. A casa está prontinha, pessoal. Está pronta, né Cláudia? Em tudo, tudo. Tudo pensado, né? Beleza? Vamos continuar? Vamos continuar? Pessoal, agora vamos conhecer a área da piscina. Nós temos aqui um deck de madeira, que dá para colocar várias cadeiras. Nós temos a piscina aquecida, com iluminação. O que mais é água? Olha lá. Uma piscina que ficou uma... A Hidro tem um, dois, três, quatro, cinco jatos, tá? De pressão. Então, tomar um vinho aqui à noite, sentar aqui. Charmosérrimo, né? E olha o tamanho. Vou dar uma volta para vocês verem o tamanho. Se eu cair na piscina, aí a gente coloca aquela música. Pulei na piscina. Olha o tamanho, pessoal. Olha isso. Que tamanho de piscina. E um detalhe muito importante é a questão da privacidade da casa. Isso ia falar agora, Cláudia. Você não tem o vizinho de fundo e ainda conta com uma área verde deliciosa. Eu ia falar isso agora. Além do pôr do sol que nós comentamos, que fica ali atrás, não tem vizinho de fundo. Então, aqui, esse espaço de 100% privacidade. Outra coisa. Enfrente ao condomínio, que foi inaugurada recentemente, né, Cláudia? Isso. O Colégio Pequeno Príncipe. O Colégio Pequeno Príncipe, um dos melhores colégios da Ribeirão Preto. O condomínio está pertinho do complexo Olhos Águas, né, que são condomínios de altíssimo padrão. Vale a pena conferir. Vamos lá para cima? Vou mostrar para o pessoal a área íntima. Não, antes da área íntima, nós temos que mostrar aqui embaixo o escritório e a suíte aqui no piso térreo, né? Isso. Vamos lá, mostra lá, Cláudia. Aqui nós temos o escritório. Pessoal, o escritório já está prontinho. Todo planejado, com os pontos para a internet. Nós temos essa suíte aqui na parte terra, que é uma suíte com closet também. Dá uma olhada. Pessoal, então, aqui no piso térreo, né, Cláudia, tem um escritório que tem em frente a essa suíte. Está com visita. Fazer um quarto de hóspede aqui embaixo. Se for cirurgia no joelho, não pode subir escada, fica aqui embaixo. Só reforçando, né, Cláudia, todas as janelas dessa casa. São automatizadas. São automatizadas, ó. Controlinho, né? Legal. Pessoal, e agora nós vamos conhecer a área íntima, a área superior da casa. Vamos lá? Vem com a gente. Antes, antes. E tá, vem comigo. Antes. Você que ficou com a gente até agora. O que você está achando desse vídeo, né, Cláudia? E outra coisa, você que já é inscrito no canal, ó. Meu, muito obrigado. Tá? Para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí. Dá essa força para o canal crescer. Aperta o joinha lá para a gente continuar motivado, mostrando casas maravilhosas para vocês em Ribeirão e região. Vamos lá para a área íntima? Vamos lá? Fora. Piso superior dessa casa. Vou mostrar a suíte número 1. Isso. Nesse corredor nós temos aqui a rouparia. Essa daqui é uma suíte que tem acesso aqui ao terraço. Esse piso é 1,20 para 1,20, né? Isso. Olha que piso charmoso, pessoal. Dá uma olhada. Ele é um porcelanato acetinado, né, Cláudia? Eu adorei essa cor para Ribeirão Preto. Fica super charmoso. Além de bonito, moderno, é muito fácil de cuidar. Olha o tamanho. E olha só. Todas as suítes com closet, né, Cláudia? Isso. Pessoal, e olha o tamanho desse closet. Nós vamos entrar aqui para vocês terem uma ideia do espaço. Lembrando que essa é a suíte número 1, hein? Isso. Fica com a gente para ver a suíte master. E o... Olha só. Todos os banheiros são super espaçosos. Olha o tamanho. Ele já está com chuveiro, ducha higiênica. Pessoal, então, ó, saindo aqui dessa suíte, nós temos aqui esse terraço, que dá para fazer várias coisas. Colocar mesas, bancos. Tem essa vista maravilhosa. E aqui ficou... O home. Vem com o filho. Olha que charmoso, gente. Dá para colocar um sofá de uns 3 metros. Eu adoro esse painel ripado. Essa divisão aqui ficou muito charmosa. Vem com a gente. Nessa suíte, nós temos aqui uma porta de corrente. Pessoal, olha o tamanho dessa suíte. O padrão, né, Cláudia? Ele seguiu o mesmo padrão de acabamento na casa toda. E olha, vamos ver aqui. O closet também. Também ele... Ele espelhou, né, na suíte... Na suíte número 2, que a gente acabou de mostrar para vocês. Isso. Nós temos gavetas. Nós temos sabateiras. Temos espaço para colocar camisas. Vestidos longos. O banheiro também, ele... Olha o tamanho, pessoal. Ele espelhou no outro. Tudo muito parecido. E o acabamento também. Fino acabamento. Pessoal, para você que ficou com a gente até agora, tá? A Cláudia vai apresentar para a gente a suíte master dessa casa. Vale a pena. Dá uma olhada. Vamos lá? Pessoal, a verdadeira definição de bom rosto. Olha isso. De suíte master. Essa é uma suíte master mesmo. Aqui nós temos, pessoal, uma coisa que nós adoramos. É a penteadeira. Nós temos aqui essa porta de homens. Olha que maravilhoso. Vai estar joia. Dá para fazer maquiagem também, não é, Cláudia? Também. Aqui nós temos a porta de correr, né? Se você quiser puxar o closet. Essa porta é muito importante, né? Porque ela separa os ambientes. Quem está trocando de roupa não incomoda, né, Cláudia? Isso. Vem cá para vocês verem. Olha só o tamanho. Pessoal, olha o tamanho desse coisa. Nós, mulheres, amamos, tá? Olha só. Olha só. Procundidade. E por último, e não menos importante, o banheiro da suíte master. Olha isso. Duas cubas. Esse espelho, gente, ficou muito charmoso, né? Ficou maravilhoso. É até estilo artista, né? Parece camarim de artista, né? Pessoal, aqui ele colocou dois chuveiros. O Gui vai mostrar para vocês esse nicho gigante aqui para colocar os chambolos, né? Bom, pessoal, vamos encerrando esse vídeo, tá? Desse vinho sobrado. Para você que é inscrito no canal, o meu muito obrigado. Para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o seu like. E se ficou alguma dúvida, só comentar. Muito obrigado e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí Engoliu o mosquito. Deixa eu começar, acho mais difícil. Mais difícil começar? Não, mais difícil continuar. Por quê? Não, porque eu vou falar da casa. Mais fácil falar da casa. Então vai, fala. Vai. 3, 2, 1 Olá pessoal, eu sou a Cláudia, consultora especialista da Elevary Móveis. Eu sou o Tiago Vargas, não é isso? Quer ver? Não era isso? Não era isso? Não era isso que você falou? Fala pessoal, seja muito bem-vindo. Eu sou o Tiago Vargas, consultora especialista da Elevary. Essa é a Cláudia, a consultora especialista do condomínio. Eu sou o Tiago Vargas, a consultora especialista da Elevary. O Tiago Vargas, nós somos especiais. Desculpa. É que agora eu já falei, eu faço de uma vez só e vai embora. Vai. Olá pessoal, eu sou a Cláudia. E eu sou, eu sou. Geladeira com um pouco de água, né Cláudia? Aqui embaixo eu estava conversando com a Cláudia, pessoal. É... Não tem o balcão refrigerado, né? Mas se quiser colocar e instalar, dá para instalar, né Cláudia? Nossa. Isso eu falei para você, vai vindo. Caso você está com visita, faz um quarto de hóspede aqui. É muito fácil de cuidar. Olha o tamanho. E olha só. Todas as suítes com closet, né Cláudia? Pode entrar. Ah, você não precisa. Não importa. Não, eu estou perdidinho. Aqui começa com esse painel aqui, com esse... Não é um painel, Cláudia? Como chama isso aqui? Me ajuda. É uma penteadeira. Uma penteadeira para maquiagem, não é? Com esse... Com esse painel aqui. Cláudia, é sério? Eu já vi? É, isso aqui é uma... A Hidro ficou aqui com três... Três... Como chama isso? Pode falar, Gui. Fala, fala. Como chama? Ô, Jesus. Não é tubo de... É... Ducha, não. É... O jato. Olha pra mim. Olha pra mim, você vai ver. É bom ver ele rindo. Vem, lindão. Vamos finalizar. Fala, pessoal. Pra você que é inscrito no nosso... Não, não gostei. Você está me ficando nervosa. Vai, Gui. Pode vir.